Por que você não dá pra mim essa calça? Ela está muito larga em você. Cabe certinho nas minhas coxinhas torneadas. Você se acha, hein? Vou lançar um desafio pra você. Se você conseguir ajustar essa calça sem apertar nas costuras laterais, ela continuará com você. Mas se você não conseguir, eu vou pegar pra mim. Fechado. E aí? Já conseguiu fazer o desafio? Claro que não terminei ainda. Mas vem ver o que eu tô fazendo. Eu decidi ajustar pela frente e pelas costas. Costurando as sobras de tecido. Além do ajuste, a calça vai ganhar um novo detalhe. Ih, isso não vai dar certo. Vai ficar ridículo e vai estragar a minha calça. Mas você é fulgado. Quem disse que essa calça é sua? Terminei. Vem ver. Olha só. E aí, o que achou? É, até que ficou legal. Mas ficaria melhor nas minhas perninhas. E vocês, costumam costurar, ajustar ou customizar suas roupas? Ou levar pra alguém fazer? Deixa aqui nos comentários pra gente saber, trocar uma ideia. E muito obrigada por apoiar aqui esse pequeno canal. E ajudar a gente a crescer. Obrigadão, gente. Até o próximo vídeo. E... Fui. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma